Olá, boa noite! Boa noite pra você, o Jornal da Band está no ar. Exclusivo, num telefonema gravado, integrante da Guarda Civil de São Paulo promete viatura pra quem compra seu serviço de segurança. No Rio de Janeiro, traficantes perseguem religiões de origem africana e proíbem processão católica. Depois do plano pra baixar o preço do carro, o governo anuncia desconto também pra ônibus e caminhão. Comício feito há exatos 40 anos. Deu a largada ao movimento que mudou a história do Brasil, as diretas já. E ó, saiu o programa do governo pra limpar o nome de 30 milhões de endividados. Veja ainda nessa edição. Começa a inscrição pro Enem, o vestibular que dá acesso a universidades públicas e particulares. Para onde vai Messi? Pai do craque se reúne com o presidente do Barcelona e diz que filho quer voltar pro time. Já tinha o sobrevoa Washington sem autorização, é perseguido, bate na montanha e quatro pessoas morrem. A tenista brasileira Bia Haddad chega às quartas de final de Roland Garros e faz história na França. Deu errado de novo. O ponte em reconstrução desaba pela segunda vez na Índia. Jornal da Band Oferecimento Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Bradesco, realize suas viagens com desconto na passagem e no hotel. Inova Chevrolet Montana, a picape menos pera e mais bora. Bom, eu nem preciso dizer que o Jornal da Band está de cara nova, porque você já percebeu e nessa nova fase eu tenho o prazer e você vai ter o prazer de conviver com a Adriana Araújo, essa jornalista de mão cheia. Amiga querida, Adriana, bem-vinda. A honra é minha, muito obrigada. Eu estou feliz demais, para mim é uma honra estar com você nessa bancada, entrar para o time do Jornal da Band, que tem a confiança do público há muitas décadas, exatamente porque respeitamos o que é notícia. Então, vamos às notícias dessa segunda-feira, 5 de junho, a gente está aqui para cumprir essa missão, né? Vamos nessa, e a nossa primeira reportagem de hoje fala de um agente de segurança pública oferecendo serviço de segurança particular. E falando no telefone, que pode usar viaturas para proteger os clientes. É, na maior cidade do Brasil, um guarda civil da tropa de elite da corporação fala sobre isso sem qualquer constrangimento. É a história que o repórter Lucas Josino traz para a gente agora. Bom, e do Rio, olha a história. A polícia apreendeu 51 balões. Hoje à tarde, o Fernando Davi, ao vivo, tem outras informações. Olá, Davi. Isso mesmo, Eneg. Muito boa noite para você e a todos. Essas apreensões aconteceram durante a quarta fase da Operação Céu Azul da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, depois de uma denúncia anônima. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Davi. A gente segue falando desse assunto, um perigo. A gente insiste nisso, né, Eneg? Justamente porque nessa época de festa junina só aumenta esse perigo. Aqui em São Paulo, um balão caiu perto do aeroporto. O Juliano Dippe está ao vivo aqui com a gente também. Boa noite para você, Juliano. Suas informações, por favor. Atenção estudantes, informação importante para vocês, inscrição para o Enem, o programa que dá acesso a universidades públicas e também particulares. Olha só, o prazo de inscrição começa hoje e acaba no próximo dia 16. Para você se inscrever, tem que entrar no site do Inep, está aqui para você, e pagar uma taxa de R$ 85,00. Pode ser boleto, Pix ou cartão de crédito e as provas vão acontecer em dois domingos de novembro. Oi, Neg. Nossos filhos já passaram por isso, essa ansiedade para o Enem. Pois é. Na verdade, a sua filha passou, o meu trio passou e milhões de jovens também já passaram. E o Rodrigo Leite foi falar com os alunos que estão passando agora pelo Enem e falou também com os professores. Vamos ver. Hora da previsão do tempo, o frio já chegou e persistente, hein, o Enem? Pois é, bem bom. Pelo menos em São Paulo as leites estão super geladas. Joana Trepto, conta para a gente. Pois é, mínima de 10, 12 graus em São Paulo, amanhã de frio um pouco mais durante o dia. Boa noite, o Enem e a Adriana. Boa noite a todos. Deixa eu falar uma coisa, está lindo isso daqui. Parabéns a todos. Vamos juntos. Vamos juntos. Antes de falarmos da previsão do tempo, olha só que amanhecer lindo no Pico da Caledônia. Esse é um dos pontos mais altos da Serra do Mar, no Rio de Janeiro. Para subir essa montanha são 5 horas de trilha, mas precisa, claro, encarar esse frio. Hoje, quando o sol nasceu, a sensação térmica estava abaixo de 0 grau. Frio, céu aberto, sem nuvens, deu geada, como vocês viram, mas claro, vale a vista. Bom, o céu sem nuvens, a chuva diminuindo, são características do outono. Uma consequência disso é outra condição típica dessa época do ano, o tempo seco, que favorece as doenças respiratórias. Bom, essa secura castiga as crianças, a voz de todos nós. Quando é que vai ter um alívio, Joana? Tem chuva vindo por aí? Olha, tem uma frente fria chegando, está na altura da costa do sudeste. A Adriana vai trazer um pouco de chuva, mas garoa mesmo. Por causa disso, não deve ter geada, mas tem nevoeiro, principalmente, olha só, aqui no nosso mapa, ao amanhecer. Isso vale do Rio Grande do Sul até o sul da Bahia. Tem alerta de temporais em parte do Amazonas e também de Roraima. Chove no litoral do Nordeste. Entre Salvador e Maceió, essa chuva pode ser forte, hein? Nas duas capitais, a máxima é de 27 graus. Amanhã, em Boa Vista, abafado, 30 graus. O Rio vai ter um dia de sol 27 graus. Em São Paulo, o sol demora a aparecer amanhã, por isso os termômetros não sobem tanto, máxima de 23 graus. A partir de quarta-feira, os dias já ficam mais ensolarados. Daqui a pouco, o destino de Messi. Pai do craque se reúne com o presidente do Barça e diz que o filho quer voltar para o time. E as imagens da lua cheia pelo mundo, é já, já. Vamos falar de economia agora. Agora, saiu agora há pouco o programa do governo para limpar o nome de 30 milhões de pessoas endividadas. Claro, quem traz os detalhes para a gente é a Juliana Rosa, que está aqui. Boa noite. Boa noite, Adriana. Bem-vinda. Boa noite, Anneg. Boa noite para você que está aqui com a gente. Olha, vamos lá. O programa de renegociação de dívidas se chama Desenrola e vai desenrolar finalmente a partir do mês que vem. Quem estiver endividado vai poder negociar descontos diretamente com os credores. Pode ser banco, comércio, companhia de água, gás, telefone e o pessoal vai poder negociar diretamente com quem está devendo. Agora, quando você fala o pessoal vai poder, tem um perfil. Qual é o perfil das pessoas? É, tem um perfil. Não é todo mundo, né, Anneg? É importante a gente poder trazer aqui a informação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quem vai poder renegociar dívidas. São famílias com rendas de até R$ 2.640, são dois salários mínimos. Só podem ser renegociadas dívidas no valor de até R$ 5.000,00 e que também foram feitas até o dia 31 de dezembro do ano passado. Obrigado, Juliana Rosa. Obrigada. Olha, todo o nosso conteúdo de jornalismo está no portal de notícias da Band. Os vídeos de todos os nossos telejornais. Claro, tem mais notícias, mais conteúdo, além do que você vê aqui, inclusive, olha só no telão, dá para dar uma olhada. Inclusive, os colunistas do Grupo Bandeirantes, como a Juliana Rosa. Entra lá, band.com.br barra jornalismo. Olha só, a seguir, detalhes do Café da Manhã de Lula com Arthur Lira, o presidente da Câmara. Esquema de corrupção em Alagoas causa a demissão de dois servidores em Brasília. Ela já custou R$ 1 bilhão, a ponte que desabou pela segunda vez. Avião entra no espaço aéreo da capital americana, é perseguido por caças e cai. Tenista brasileira faz história num dos torneios mais importantes do mundo. A beleza e o simbolismo de um destino turístico, que completa mil anos, é daqui a pouco, no Jornal da Band. Um avião sem autorização para sobrevoar Washington mobilizou a Força Aérea Americana. Caças perseguiram o jatinho, que acabou batendo numa montanha. Quatro pessoas morreram. Esporte agora, a dona desse assunto já está aqui, ó. Paloma Totti. Paloma Totti. Bom, e a gente começa acelerando com o Fórmula 1 e deu o Verstappen de novo, né, Paloma? Verdade. Dominando de ponta a ponta. Boa noite para você, Oeneg. Boa noite, Adriana. Seja muito bem-vinda. Que você seja muito feliz e mais e mais sucesso para a gente. Obrigada para nós. Amém. É a quinta vitória do holandês voador na temporada, a terceira seguida. E o GP da Espanha também teve a volta de Hamilton ao pódio. O domínio da Red Bull na temporada é tema do comentário dele, Reginaldo Leme. Fala, Regi. Aos 35 anos, o craque argentino encerrou o contrato de dois anos com o Paris Saint-Germain no fim de semana. Clubes árabes e também americanos desejam o jogador. Amanhã tem mais esporte. É isso aí. Obrigado, Paloma. A seguir, um príncipe da Inglaterra nos tribunais pela primeira vez em 130 anos. Limpeza nas cataratas do Iguaçu, moedas de todos os países são retiradas. A gente viaja pelo mundo sob todo, sob a luz da lua cheia, é deslumbrante. E para quem precisa reaprender a sorrir, a tecnologia pode ser uma excelente aliada, é daqui a pouco no Jornal da Band. O príncipe Harry vai ser o primeiro membro da realeza britânica a depor num tribunal em 130 anos. Harry vai ser testemunha num processo contra tabloides, numa ação movida em conjunto por mais de 100 celebridades. Ele seria ouvido hoje em Londres, mas o depoimento ficou para amanhã. Semana de lua cheia e olha cada imagem bonita. Olha o tamanho dessa aí, lá em Nova York, com Manhattan ao fundo. Essa outra filmagem em Paris, na última noite, na Praça da Concórdia. E essas imagens aceleradas são de Istambul, na Turquia, com a lua sumindo, atrás da histórica mesquita Fatih. Qualquer que seja o cenário, vale olhar para o céu. A lua segue cheia até o dia 9. Bom, agora é uma imagem simbólica pós-pandemia. Depois de uma longa temporada de máscara, tem gente na sala de aula que tem que reaprender a sorrir. É lá no Japão. Muitos jovens perderam essa expressão facial tão comum e agora contam com a ajuda da tecnologia para abrir aquele sorrisão. Um software dá dicas e dá nota também para o melhor sorriso. Bom, e antes de falar boa noite, amanhã tem mais, eu queria dizer que eu estou impressionado com o resultado final. Parabéns para todo mundo que trabalha atrás das câmaras. E aqui na frente das câmaras, Adriana, mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada, Oineg. Sabe, eu estou no time certo porque eu tenho certeza que todos aqui compartilham do mesmo que eu acredito. Fazer jornalismo com equilíbrio e responsabilidade. Um beijo, obrigada demais. Até amanhã. Boa noite e amanhã tem mais. Boa noite e amanhã tem mais.